Os dois pegam a fila de contato que melhoram Por favor, pega a fila de contato Isso aí, ó E... É isso, ele só pega a fila de contato Pega a fila de contato Pega a fila de contato e vai embora pra fila de contato Aí, o que é melhor? Se pegar a fila de contato aqui O policial, o cara não gosta mesmo, não Ninguém vai gostar desse tamanho também, não Desse tamanho também, você queria o que? Faço o bafão que nem foder Na cena, lá pra mim Você já bebeu tanto por sua vida que você tem Se você fizer Se você fizer o bafão, é natural, né Sem beber, já vai, né Aí começam as pessoas Só as demonstrações E aí, maluco Isso aí, ó Isso aí, então aí, firme forte Cara, tudo louco Tá filmando, tá filmando Isso aí Beleza, né Que beleza Tio Cuca tá interagindo, Tio Cuca Olha aí, Bebeiro Tio Cuca Feito a felicidade dele hoje aí Porque amanhã Três galos Galos? Bebeu, né Tá frustrado, deixa aí Mas é um bom do atleta, cara aí Eu sou entusiasta É É entusiasta aquele galo Ó o homem aí, ó o homem aí, ó Ó o homem É o horário, não se qualquer um acabou Vamos mais a uma pausa agora Tá desesperadinho pra fazer um som Rapaz, tem que preparar o sweep Se ele acabar, a casa não cai, né filho É isso aí Vai lá, seu doido Ó, vai queimar sujeito, cara Não é melhor não Cara, eu tô preocupado com esses aqui O seu guarda que já tá no meu irmão E até agora nada, né Beleza Olha aí, nenê, mamãe Mamãe, olha aí o papai como é que tá aí, ó Doitão Doitão não, é Beleza Seu filho é o único que não reclamaram Os restos reclamaram Reclamou o que? Não, meu menino é É igual Igual frieiro, meus meninos É É É É Eu vou dançar Vitamina que você tá tomando? É É Esse é o horário Vai querer E aí, maluco Ó, a gente vai lá Que hora Que hora Que hora É Isso aí Boa Balda, mãe Olha como é aí, ó Que beleza O Lucas não beu Olha lá, velho Falei que o Lucas não comia Acho que o Lucas não gosta de morro Tinha moleque lavava Meu É É É É É É Isso aí, o Nego, ó Nego Nego Doido Me bebeu Comprezado da banda Calipse Muitos anos taxista na região lá de Salinas, né, Nego? É É É É É Ginecologista, obstetra e namorada, Nathalia É É É Beleza 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 Com 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 Obrigado.